Salmos, capítulo, oitenta e oito. Puseste-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa tua cólera, tu me esmagaste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me abominável para eles, estou encerrado e não posso sair. Os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clama-te todo dia, Senhor, estendendo-te as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou levantam-se os mortos para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade no abadão? Serão conhecidas nas trevas as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada a minha oração chega a tua presença. Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito, e prestes a morrer desde a minha mocidade, sofro os teus terrores, estou desamparado. Sobre mim tem passado a tua ardente indignação, os teus terrores deram cabo de mim. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. A parte de mim, amigos e companheiros, os meus conhecidos se acham nas trevas. Salmos, capítulo 88 Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclino os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima do Seol. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, atirado entre os finados, como os mortos que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e que são desamparados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa tua cólera, tu me esmagaste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me abominável para eles, estou encerrado e não posso sair. Os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clama-te todo dia, Senhor, estendendo-te as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou levantam-se os mortos para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade no abadão? Serão conhecidas nas trevas as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada a minha oração chega a tua presença. Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito, e prestes a morrer desde a minha mocidade, sofro os teus terrores, estou desamparado. Sobre mim tem passado a tua ardente indignação, os teus terrores deram cabo de mim. Como águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. A parte de mim, amigos e companheiros, os meus conhecidos se acham nas trevas. Salmos, capítulo 88 Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclino os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida se aproxima do Seol. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, atirado entre os finados, como os mortos que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e que são desamparados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Sobre mim pesa tua cólera, tu me esmagaste com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, fizeste-me abominável para eles, estou encerrado e não posso sair. Os meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clama-te todo dia, Senhor, estendendo-te as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou levantam-se os mortos para te louvar? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade no abadom? Serão conhecidas nas trevas as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, de madrugada a minha oração chega a tua presença. Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito, e prestes a morrer desde a minha mocidade, sofro os teus terrores, estou desamparado. Sobre mim tem passado a tua ardente indignação, os teus terrores deram cabo de mim. Homo águas me rodeiam todo dia, cercam-me todos juntos. A parte de mim, amigos e companheiros, os meus conhecidos se acham nas trevas. A parte de mim, amigos e companheiros,